Salve galera, aqui a gente fala da mídia esportiva, fala da TV, do rádio, da internet O assunto será a Paramount Plus, que tem os direitos de transmissão da Libertadores E também da Copa Sul-Americana, aliás as transmissões já começaram E a Paramount Plus está reforçando o seu time de profissionais Com narradores, com repórteres, com comentaristas Todo mundo ficou sabendo, né, quem acompanha o canal A Marília Ruiz foi contratada, já fez sua estreia no jogo do Corinthians Pela Copa Sul-Americana na última terça-feira A Marília Ruiz, que continua lá no apito final da Band, continua no All Mas deixou o canal Band Esportes, né Ela era uma das integrantes ali, um dos integrantes do programa G4 No Band Esportes, então já fez sua estreia como comentarista Na Paramount Plus, na Copa Sul-Americana Na partida do Esporte Clube Corinthians Paulista Mais profissionais chegaram, inclusive alguns já fizeram suas estreias Carlos Sereto, Carlos Sereto, repórter Que também é comentarista, né, durante muitos anos trabalhou no Esporte TV Do Grupo Globo, como repórter, depois acabou se transformando em comentarista Também apresentava programas Mas o Carlos Sereto já estreou como repórter, inclusive no jogo do São Paulo Na Libertadores da América, derrota do São Paulo para o Tadieres Já fez sua estreia lá no Gramado, em Córdoba Nessa partida, então o Carlos Sereto, nome importante do jornalismo esportivo brasileiro Tá um pouquinho afastado aí dos meios de comunicação, né, da TV Depois que deixou o Grupo Globo, mas já fez sua estreia, então, reforço aí no Paramount Plus Também a Priscila Doroche Priscila Doroche também fez sua estreia, né, nessa partida do São Paulo com o Tadieres Repórter, ela é ex-TV Record Tem também passagens importantes pela TV Paulista, em outras emissoras afiliadas também na Rede Record Mas já fez reportagens nacionais na emissora Então, mais um reforço aí para a reportagem do canal do Paramount Plus Mais um reforço? Guilherme Laje, narrador esportivo, também foi contratado A gente conhece o Guilherme Laje do canal GOLD e da Transamérica, né Principalmente narrando partidas da Transamérica E agora também ele faz parte do canal GOLD E tá chegando aí para o Paramount Plus Vamos ver se ele continua, né, se ele vai conseguir conciliar esses trabalhos aí na Transamérica E principalmente na questão do GOLD, né, se ele vai ou não continuar no GOLD Indo agora para a Paramount Plus Tem mais reforço? Tem mais reforço Luiz Ademar, lembra dele? Também durante um bom tempo foi comentarista do Grupo Globo Acabou sendo desligado, né, acabou sendo dispensado no Grupo Globo há alguns anos Mas ele sempre esteve em competições importantes Fazia parte daquele núcleo paulista, né, que muita gente comenta O núcleo paulista parece que ele é preterido, né, dentro do Grupo Globo, né Você vê o Júnior, o Milton Leite tá deixando, é do núcleo paulista O próprio Luiz Ademar, o Maurício Noriega Então você vê que o núcleo... O próprio Cléber Machado, né, que era mais ali da TV aberta, né, da Globo aberta Também fazia parte desse núcleo paulista Mas o Luiz Ademar, então, contratado pelo Power Mall Plus Bom comentarista, ele tem um canal no YouTube, eu acompanho também Ele fala tudo do futebol do interior, principalmente de São Paulo De Série A2, de Série A3, né, agora tem Série A4 Ele conta do Copa Paulista Ele fala, traz resultados, comenta Muito bacana o canal do Luiz Ademar, vale a pena você acompanhar também aqui no YouTube E agora ele volta, então, aí, pra TV, digamos assim, né, pra telinha, com imagem, né Power Mall Plus, o Luiz Ademar comentarista Então reforços importantes, né, o Power Mall Plus que já tem o João Guilherme, excelente narrador Nivaldo Prieto, o Prieto que tava narrando esse jogo do São Paulo, né, com o PVC Ali de comentarista, a Marília Ruiz que foi contratada Então, muita gente legal, muita gente importante, experiente, chegando aí Reforçando cada vez mais o time do Power Mall Plus Queria saber a sua opinião, o que você acha dessas contratações Gosta, Luiz Ademar, a Marília Ruiz, há pouco tempo foi contratada Também chegando lá o Guilherme Laje, que é narrador Muita gente, né, muita gente importante Aí o Carlos Sereto, chegando A Priscila também Então, ó, muita Priscila Doros O que você acha desse pessoal que tá chegando? Manda sua opinião, tá certo? Comenta aí, não esquece de deixar o seu like Se você gostar desse conteúdo, gostar desse vídeo Se não fez a inscrição ainda, faça a inscrição Inscrever-se no canal, é de graça, meu amigo Não paga nada, tá certo? Já é inscrito? E não ativou o sininho? Vai lá, ativem todas Porque aí você vai receber o aviso Pintou um vídeo novo? Você vai ser avisado, beleza? Grande abraço Até o próximo vídeo aqui no canal do Fabio Fiderics Aqui a gente fala de TV, de rádio Mídia esportiva É o grande destaque aqui do canal do Fabio Fiderics Tudo que tá acontecendo, né No rádio esportivo Na TV No streaming, né Contratações Às vezes, infelizmente, temos que falar aqui De demissões, né De profissionais que deixam emissoras De TV É aquela coisa toda, né Fazer o quê? Faz parte Grande abraço Tchau, tchau, gente Até a próxima